Então, lá em casa, era meu pai, minha mãe, nós éramos quatro irmãos. E eu sempre fui uma menina assim, que precisei de um pouco mais atenção da minha mãe, porque eu tinha bronquite asmática, de viver indo para o hospital por conta de ataque, essas coisas. Quando eu fiz um ano de idade, um dos meus irmãos foi morar com o pai. Quando eu fiz cinco anos de idade, dois dos meus irmãos, um homem e uma mulher, os meus irmãos mais velhos, foram embora para a Bahia. Então, lá em casa, ficou o meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã. E minha mãe engravidou do meu pai. Assim que o meu irmão nasceu, pouco tempo depois que o meu irmão nasceu, o meu pai começou a beber. No começo, ele não gostava de mostrar que ele bebia para a gente, sabe? Ele tentava esconder, ele fazia de um jeito diferente. Mas eu, minha mãe, todo mundo já sabia. E eu tinha mais ou menos uns sete anos de idade, quando ele mostrou quem ele era de verdade, que ele bebia muito, começou a agredir a minha mãe. E nisso que ele começou a agredir a minha mãe, ele não encostava a mão em mim, nem nos meus irmãos. Ele batia só nela. E a gente ficava muito triste com aquela situação. Eu lembro, assim, que tinha vez que ele saía seis horas da tarde, chegava três horas da manhã, e eu não dormia, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa com a minha mãezinha, sabe? Teve uma vez que minha mãe queria ir para a igreja. E a igreja era pertinho de casa. Eu não quis ir para a igreja esse dia, eu pedi para a minha mãe para eu ficar brincando em casa. Minha mãe pediu para o meu pai levar ela. E o meu pai fez o quê? Em vez de levar minha mãe na igreja, ele estava meio chapado, e foi e levou ela num penhasco, e começou a falar para ela que por que ela estava toda linda para ir para a igreja, que ela estava querendo desaparecer para os outros, e que ele ia derrubar o carro no penhasco com os dois, para os dois morrerem juntos. Minha mãe teve que pular do carro, sabe? Machucou, foi andando para a igreja, foi muito triste. Ver minha mãe contando isso, sabe? Chorando e sofrendo por conta daquilo, e ela não separava do meu pai. Teve outra vez também, que minha mãe, tadinha, ela sempre foi costureira. E a oficina de costura dela era dentro da nossa casa. Então, minha mãe sempre estava ali em casa cuidando da gente, cuidando da casa e trabalhando. E tinha vez que ela pegava serviço e ficava até de noite fazendo serviço. E meu pai não gostava daquilo. Teve um dia que ele chegou bêbado, falou que ela estava querendo trabalhar demais, pegou álcool, começou a jogar no chão do quarto do trabalho, fechou a porta e foi pegar um fósforo, porque ele disse que ia botar fogo nela e nas coisas dela, ia matar ela lá dentro. Eu tinha sete anos de idade, eu nunca vou esquecer. A gente morava numa casa, que ela era até grande, ela era muito boa, mas o quintal era compartilhado. E ali naquele quintal, eu tinha algumas amiguinhas e brincava com os meus vizinhos. O que é que eu fiz? Eu saí correndo, fui na vizinha, catei uma panela, eu cheguei, uma panela gigantesca, assim ó, eu só fui na força do ódio. Tafi na cabeça do meu pai. Eu tinha sete anos de idade e eu bati na cabeça do meu pai, pro meu pai não pôr fogo na minha mãe. E aí o meu pai soltou a chave e saiu, mas ele também não fez nada comigo. E eu peguei a chave e fui lá. Então assim, eu era uma criança que eu tinha que pensar como adulta pra defender minha mãe, e minha mãe automaticamente também cuidava de mim. Nessa época eu tive ansiedade, eu tive depressão. O povo falava, ah, isso não é frescura, não. Essa menina tá querendo chamar atenção. Mas a minha mãe sabia que não era frescura, tanto é que a minha mãe me levou na psicóloga, né, e me ajudou com o tratamento. E aí quando a psicóloga começou a perguntar o que acontecia, eu comecei a falar, minha mãe começou a ouvir de uma terceira pessoa, que o que eu ouvia, o que eu via, as brigas, o que eu presenciava, como era o tratamento dentro da minha casa, e isso tava afetando o meu psicológico. E se isso não fosse regularizado, se eu não saísse desse ambiente, a probabilidade de eu crescer uma menina completamente traumatizada, cheia de problemas psicológicos, era muito grande. E isso fez muito bem, porque a minha mãe, sabe, ela precisava de ouvir aquilo também. Até que, uma vez, um dia a gente mudou de novo de casa, e tinha um barzinho lá do lado de casa. Meu pai vivia nesse barzinho, sabe? Era o dia inteiro, e era muito triste, porque ele chegava, xingava, batendo. Aí, graças a Deus, pela misericórdia divina de Deus, minha mãe cansou dele. Cansou de morar com ele, cansou de passar por toda aquela situação, e automaticamente também, eu pedia muito pra ela sair daquela situação. Hoje, graças a Deus, a minha mãe, ela tá bem, eu tenho 12 anos de idade, eu sou a melhor amiga da minha mãe, eu conto tudo pra ela, eu tenho minha mãezinha como a santa da minha vida, eu sou apaixonada na minha mãe. Eu fico triste, assim, do meu pai ter sido quem ele era, sabe? Mas eu tô muito feliz que os meus pais se separaram, que a minha mãe conseguiu sair desse relacionamento. E, no fundo, no fundo, eu não tenho contato com meu pai mais, eu nunca mais falei com ele. Mas eu espero que ele esteja bem, porque, independente do que ele fez com a minha mãe, ele continua sendo meu pai. Por mais que eu não quero ficar próximo dele, eu espero que ele esteja bem. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Eu achei muito legal essa parte que a mãe foi na psicóloga e ter conseguido enxergar o problema da filha através de outros olhos, porque, muitas das vezes, a gente tá dentro de uma zona que a gente não enxerga o problema, a causa do que tá sendo. A gente vê os sintomas do problema, mas não vê a causa do problema, né? E aí, nessa situação dela, ela tava tendo ansiedade, depressão, que era um sintoma de um problema, e a causa estava sendo por conta das brigas, das agressões que ela presenciava dentro de casa. E quando a mãe, apaixonada pela filha, viu que ela permitia com que o pai fizesse isso com ela e a filha presenciasse toda aquela situação, fez com que a mãe tivesse forças pra sair do relacionamento também. Fez com que a mãe quisesse tomar uma outra iniciativa e uma outra atitude. Que bom que essa mãe conseguiu sair desse relacionamento antes mesmo de um homicídio, porque, infelizmente, a taxa de homicídio, por conta de parceiros, de cônjuges, são muito grandes, tudo começa com uma agressão verbal, depois da agressão verbal, é uma agressão física, e da agressão física pra morte é um passo, é um pulo, principalmente quando existe um vício alcoólico no meio, porque a pessoa entra num estado interior dela, ela aflora um problema, às vezes a gente vai saber o que esse pai tem, por que esse pai tá bebendo desse jeito, por que o pai se perdeu nesse nível, algum problema interior ele passa, e a forma dele se sentir aliviado é bebendo e agredindo. Infelizmente, a gente não pode ser vítima dessa situação, a gente não pode aceitar essa situação. Então fica de exemplo pra mães que sofrem agressão, pra filhos que presenciam esse tipo de agressão, assistam esse vídeo, busquem ajuda, denunciem, saiam dessa situação, porque o problema, gente, ele vai começar pequeno e ele vai acabar muito grande, e às vezes ele vai acabar até em morte. Então manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.